O que que acontece sobre a infiltração? Ela vai ali meio que preencher essa área da cartilagem, vai aumentar a lubrificação nessa área e vai diminuir a dor, o atrito e tudo mais. A dor tá muito relacionada ao atrito que tá gerando ali. E com isso, você vai ter que, volta e meia, tá infiltrando o joelho. Tá colocando uma situação lá, colocando o ácido ilurônico, se eu não me engano, tá bom? Coloca lá, aí vai lá, aumenta a lubrificação, opa, esvaziou o ácido, tem que botar de novo. Aí tá lubrificado, tá de boa, vai levando. Só que o grande problema disso é que muitas vezes com alteração, ele falou que fez o fortalecimento. Beleza, ótimo. Mas aí, e o movimento? Será que tá bacana? Você viu se o seu movimento tá interessante? Se você ajeitou o seu quadril, às vezes é o quadril, às vezes é o posicionamento do seu corpo. Quando você projeta o seu corpo à frente, esse é um estudo do... Ai, não vou lembrar o nome do cabra. Que fala justamente sobre a questão da projeção do peso do corpo à frente. Você diminui o torque rotacional, você diminui a força sobre o joelho. É o... É o Kramer mesmo? Acho que é o Kramer. O Kramer, não lembro. Tá, é um estudo de 2012 que ele diminui a pressão no joelho. Só por você projetar o peso do seu corpo à frente. É uma questão física. O peso à frente, na hora que você impacta o peso do seu corpo, o seu pé tá aqui. O seu corpo tá aqui, né? Você projetou o peso aqui sobre o seu corpo. E o peso do seu corpo já tá um pouco mais à frente, a carga que você vai exercer sobre o seu joelho é muito menor do que com o corpo aqui em cima. Aqui tá 90 graus, a carga em cima. Agora, se o seu corpo tá caindo assim, a carga é muito menor. Tá bom? Então, um ajuste postural pode te aliviar essa dor no seu joelho. Você diminui a pressão no joelho. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho